Gente, gente, hoje é dia 2 de novembro, e se você não me acompanha nas redes sociais, você não sabe que eu vou participar de um musical, e a apresentação é hoje. O musical é de uma mamia, que é de uns filmes... Não tô conseguindo falar. O musical é de uma mamia, que é um dos filmes preferidos de toda a minha vida, e da minha mãe, e algumas amigas minhas também amam. E eu simplesmente vou ser a Sophie. Na verdade, eu vou dividir com uma outra menina Sophie. Mas, tipo assim, nunca que eu ia imaginar que eu ia ser a Sophie. Porque tem que dançar, cantar e atuar. E, tipo assim, tudo bom. Então, agora já tá de tarde. Eu tô indo lá no teatro, e no ensaio, no último ensaio geral, no palco. Porque a gente nunca ensaiou no palco até agora. E eu vou tentar filmar um pouco pra vocês. Gente, digam oi pro meu vlog. Oi! Tô na revolta. Oi, vai. E aí, 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 vai. Faltam você, eu e meu vlog. Um sonho meu, uma canção Pra iluminar a escuridão Quem vê a magia vai acreditar que haverá a saída Mesmo que se falhar Sam Carmichael Bill Austin E Harry Wright Boa sorte Ai, significa tanto pra mim a presença de vocês aqui Eu tô tão nervosa dos preparativos do casamento E eu meio que tenho um segredo Você tá grávida? Não, é nada disso Então conta logo Então, eu tava mexendo nas coisas da minha mãe Procurando algum vestido pra usar Na despedida de solteira Ou pensava até algo legal no dia do casamento E eu encontrei esse diário Mas... Isso é só um diário velho É muito mais do que um diário velho É o diário velho da minha mãe Da época ela ficou grávida E escrevia coisas sobre o meu pai Seu pai? Mas ouvis ou a mãe tem que te contar Nada sobre seu pai? Então, ela fala sobre três rapazes que ela conheceu mais ou menos na época que ficou grada Mas algumas páginas molharam por causa de uma goteira no hotel E algumas páginas das histórias foram apagadas Então, um desses três pode ser seu pai É o que eu acho E tem uma outra pista no final Mas ela não fala exatamente sobre qual deles é meu pai Minha mãe também escreveu um poema Mas parece meio estranho Deixa eu ver isso Amiga, isso não é um poema É uma música É uma música E tem que ser a minha voz para mim A minha voz para mim, a minha voz A minha voz Ai, me deixa a mão, já! Honi, honi, quero agora Honi, honi Honi, honi, toda hora Honi, honi Seu beijo me faz feliz Seu beijo me corre a te ver 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 E ninguém vai me ser Honi, honi, isso é tudo Honi, honi Honi, honi Faz que tudo Honi, honi Ele falou assim Você é um tal pra mim Agora eu vou ter pra ver Quero ver pra te ver E em breve os três estarão aqui Mas Sophie, você tem certeza disso? Sim, eu quero ser muito perfeito E eu quero que o meu pai me leve até o altar Tomara que o corredor da igreja seja bem largo A gente tem que manter a mamãe fora do caminho Ela não pode saber o meu filho Como assim? Ela vai acabar vendo eles mais cedo ou mais tarde, Sophie? Mas eu não quero que ela espante Eles sem medo de eu ter a chance de conhecer cada um E com sorte Eu vou se encontrar com o meu pai de cara E se não só quer? Então, eu tenho 24 horas de casa E se não só quer? Então, eu tenho 23 horas de casa Eu tenho 23 horas de casa E se não tem que sürer Bora me VPN Vai ter te ver Harry? Você afogou o seu dia? Sim, sim, então, por dia Você está nos esperando? Sim, sim, claro Eu vou buscar chaves Realmente ela foi muito gentil De ter nos convidado Não, vocês não podem, vocês são do segredo Eu e o que eu convido Minha mãe não sabe Mas por que? Porque a mamãe está sempre falando dos amigos de antigamente Eu achei que ela gostaria de apagar vocês aqui no casamento Mas os preparativos estão deixando ela Num estado de nervos tão grande Que se eu falar de convidados De última hora, ela vai ter um xerique Então, você está querendo dizer Que a dona não me convidou Não Então basta fingir que vocês vieram passar um feriado aqui E ela vai ter uma agradável surpresa Quando eu vim todos vocês lá no casamento Aí a gente conta o segredo Não, Sophie, você não está entendendo A dona, ela me odeia Você vai? Onde você vai? Bom, os mamães ainda não falaram ao dado Mas tem muita coisa acontecendo nessa aí Então, temos muito o que fazer Espera aí, meu pai O quê? E perder nossa última noite de liberdade? Então, não É assim que você pensa? Não, 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 não Eu acho que é a última noite Antes da maior aleatória das nossas vidas Sky, você lembra que eu disse que eu queria encontrar meu pai? Sophie, já falamos sobre isso mil vezes Você não precisa do seu pai Eu estou bem aqui Sim, eu sei Sky, me importa o que vai acontecer Você não vai me deixar, vai? Eu nunca nem tenho saído disso Vai cá Interpretando Sophie Tivemos Marcela Tumar E também no papel de Tumar 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 Tchau, tchau.